Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vovô na Cozinha. Olha eu aqui de volta, eu sou Ricardo Cesar e hoje pessoal eu trouxe para vocês uma receita bem bacana, bem prática de se fazer, um prato completo, é um tropeiro. Essa receita de tropeiro é um prato típico dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá? E para essa receitinha de hoje pessoal, nós vamos usar os seguintes ingredientes. 500 gramas de feijão andu, que se chama aqui no estado. Lá no Rio de Janeiro se chama de guando. Mas também pode-se usar, tem pessoas que fazem com carioquinha, com feijãozinho vermelho e até mesmo com feijão preto. Aqui pessoal, eu tenho duas folhas de couve, 500 gramas de tocinho de barriga, 200 gramas de linguiça calabresa, 6 ovos caipira, que é aqui da nossa criação, 200 gramas de bacon cortado em cubinhos, uma cebola grande picada, sal a gosto, meia xícara de salsinha, uma xícara de farinha de mandioca, azeite suficiente para a gente refogar nossos temperos e 6 dentinhos de alho. Olha só pessoal, que couve maravilhosa, fresquinha, foi colhida agora de manhã. Eu pego aqui na horta do nosso vizinho, que a gente faz sempre uma permuda, a gente troca. Ele me passa as verduras, ele vem aqui e pega a horta de caipira. Inclusive pessoal, esse feijãozinho andu aqui, tá vendo? Foi a minha vizinha aqui que me deu. Aí eu aproveitei para fazer essa receitinha maravilhosa para vocês. Vamos lá dar início a nossa receita. Primeiramente pessoal, vamos fritar o nosso bacon e a nossa linguiçinha. Aqui pessoal, vamos dando uma fritada no nosso bacon. Tá pegando uma, tá bem pretinho aqui no nosso café. Vamos acrescentar calabresa. Vendo como é que ele solta a própria gordura dele? Isso que dá aquele sabor especial no nosso tropeiro, a banha do poço. Agora aqui pessoal, já tá frita a nossa linguiça e o nosso bacon. Aqui eu vou tirar e vou reservar. Bem pessoal, agora vamos fritar os nossos ovos. Vamos botar uma pitadinha de sal pessoal. E vamos dar uma quebradazinha nele aqui, né pessoal? Bem pessoal, já fritei os nossos ovos. Agora nós vamos reservar. Nós vamos dar uma refogada na nossa cebolinha, na própria gordura, onde a gente fritou o nosso bacon e a linguiça. Pessoal, já deu aquela transparência, já murchou bem, né? Começou a caramelizar. Agora nós vamos acrescentar o nosso alho. Bem pessoal, nosso peperinho chegou no ponto bacana aqui. Agora aqui eu vou dar uma refogadazinha na nossa couve. Só dar uma murchadinha só pessoal. Agora eu vou adicionar o feijão. Ontem à noite eu catei ele todinho, higienizei e deixei ele de molho até hoje de manhã. Hoje de manhã eu descartei a água de ontem, coloquei a água nova e depois que levantou a fervura, eu deixei por dois minutos e apaguei. Aí eu descartei essa água e coloquei ele com água nova para cozinhar e fui acompanhando durante mais ou menos 40 a 50 minutos. Porque ele tem que sair al dente, pessoal. Nosso feijãozinho, pessoal. Esse feijão, pessoal, é muito saboroso. Se vocês fizerem, vocês vão amar. O segredinho dele, gente, não é cozinhar ele na panela de pressão. É numa panela comum, vai acompanhando, para ele ficar sempre assim, ó, al dente, tá vendo? Eu vou acrescentar um pouquinho de sal, porque eu cozinhei esse feijão sem o sal e a couve aqui também está sem o sal. E também um pouquinho da nossa tradicional pimentinha do reino. Agora aqui, pessoal, nós vamos voltar o nosso bacon e a nossa calabresa. Então, pessoal, o segredo de um tropeiro ficar bem saboroso é ele ficar assim meio úmido. Mas isso é de gosto. Tem pessoas que gostam dele bem sequinho. Eu já prefiro ele um pouco mais molhadinho. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar a nossa farinha aos poucos e vamos mexendo para ver o ponto de cada um. Aqui, pessoal, esse aqui é o ponto que o pessoal aqui em casa gosta. Eu usei a medida exata do que eu passei para vocês da farinha. Agora aqui eu vou acrescentar os nossos ovos. Bem, pessoal, o nosso tropeiro está finalizando. Agora aqui eu vou passar para um refratário para a gente montar ele. Bem, pessoal, já passei aqui para um refratário. Agora, olha aqui, vamos acrescentar o nosso torresminho de barriga. E esse torresminho, pessoal, eu fritei no refratário. E além dele soltar a gordura, ele fica mais saudável e fica bem mais sequinho e crocante, pessoal. Tropeiro é um prato completo. Agora aqui, por cima, uma cebolinha, né, pessoal? Salsinha. Então, pessoal, nossa receitinha ficou pronta. Olha que bacana a nossa receita. Maravilhoso, né, pessoal? A gente come com os olhos. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui para a gente provar. Olha aqui, pessoal. Soltinho, tá vendo? Vamos lá experimentar? Maravilhoso, pessoal. É um prato muito perfeito, completo. E uma delícia. Façam aí que vocês vão amar esse prato. Bem, pessoal, a receitinha de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha lá para a gente, ative o sininho, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, luz e paz a todos.